Eu quero beber infiel, eu quero beber infiel Cinco patinhos foram passear Além da montanha para sarrar A mamãe gritou Não, agora é sério, eu vou estudar Não tem nada de ir embora na televisão, hein Vou procurar alguma coisa pra comer Vou entrar aqui na musical pra ver alguns vídeos Carroca, ela falou isso, cara Pronto, cara Preciso ir tomar um pouco de ar Me desculpa, já cansei de chorar Eu até ficaria pra me humilhar Mas nosso tempo já deu Preciso ver o quanto eu cresci Desde que eu sei que eu não Listen to my heart Beep, beep, beep Saying do you love me Who's been working so damn hard You got that head on overload Got yourself this flawless body Aking out from head to toe Ain't nothing, ain't nothing All my ladies round the world Ei, como é que é teu nome? Alice Ah, Alice no país No país das maravilhas Meu Deus do céu Você acha que eu nunca ouvi essa daí? Realmente, muito original você Parabéns, viu? Arigato, mother Arigato, mother I torture you Take my hand through the flame I torture you I'm a slave to your games Take my hand through the pain I wanna Arigato, mother Tô arigato Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vai no preço Pra ver meu sossego que eu tinha Da rua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os portos perdidos Não, agora é sério, eu vou estudar Não tem nada de ir embora na televisão, hein Vou procurar alguma coisa pra comer Vou entrar aqui na musical ali pra ver alguns vídeos Carroca, ela falou isso, cara Pronto, cara I'm sorry, I'll try harder Girl, sente a hallelujah Girl, sente a hallelujah Girl, sente a hallelujah A princesa caiu no encanto dos moleque louco Maru é quem faz, não quem fala Então, baby, espere um pouco 4L no toque do jeito Sua P-L que se troca Olha ele, já acordou? Milagre Não, só meu espírito, ainda tô cansado Nossa, que piada idiota Mas não é piada, realmente só o espírito, ainda tô dormindo Nossa, te odeio Pena que eu não te perguntei Nada Todo mundo Nada Nossa, te odeio Pena que eu não te perguntei Nada Todo mundo Nada Se tu for linda, se for mais 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 linda, se for gostosa, Olha aqui menina, eu só não te dou uns tapas na sua cara Porque não sou açougueiro pra amancear carne de vaca E outra, não pode ser o gênio da matemática Mas eu sei que a minha vida não é da sua conta Arregaça Já falei pra ela que tá nada bom Cantei pra ela e a mina não gostou do tom Preta ela trouxe o marrom Eu pensei nela pro som Pra ver se isso ia me inspirar Tava olhando pra mim e fazendo gesto E teve uma hora que ele falou assim Pediu pra me chamar Eu estava no camarote, que eu não sou fraca, voltando Pediu pra me chamar, né, pra me subir no palco Mulher, eu descobri o que tá me engordando O shampoo Eu li no roba Aumenta e dá volume Não presta não Agora que eu usando dá pra gente Tchau, tchau Tchau, tchau